Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vim gravar a Avatar World, galerinha E gente, eu estou muito animada porque chegou um novo pacote Gente, eu já resgatei, só que eu ainda não vi nada É que eu vou ver tudo agora com vocês Gente, estava mostrando nada diferente, mas agora já está aqui Gente, é a primeira vez que eu recebo duas caixas Uma de móveis, Suárez, e uma de roupa Vamos lavar de roupa para o segundo andar Segura aqui, Nasa, meu Deus, gente Eu queria aqui uma ruma de personagem, né, gente Eu vou misturar a Bada Nova aqui, ó Essa casa aqui vira uma bagulha Tem uma ruma de criança aqui também no quarto, não é o bagulho Pelo amor de Deus, gente, tem quantas que eu peguei da creche? Tem Gente, olha eu aqui, que linda Eu fui ali na ferrinha do Avatar World e dei uma loja Ai, gente, por isso que eu estou diferente Ai, meu Deus Vamos pegar as roupas Gente, eu dei uma olhadinha lá nas fotos E eu vi que tem roupa para esses bebezinhos, gente Roupa de Papai Noel Gente, vocês sabem que eu não vou deixar isso aqui Só enfiar tudo com o guarda-roupa Ai, gente, por aqui Ai, gente, por aqui Onde está esse bebezinho aqui? Pelo amor de Deus É muito beijo, gente Tem muita criança Esse, também tem esse, esse Ai, gente Depende que meus cachorros estão em outra parte Ai, gente Uou, galera Já solta as roupas de roupa Só tem isso Acabou as roupas Tudo bom? Gente, eu tenho que tirar agora todas Todas as de adulto Eu só vou guardar as de cachorro Vou deixar aqui as de cachorro, ó Para levar para o meu acampamento Gente, antes de ir para o acampamento Eu vou te falar uma coisinha Onde é que tem uma chave do pet shop Só que, gente, eu já resgatei ela, viu? Está lá na escola Olha, eu vou mostrar aqui para vocês Onde é que tem uma Gente, só que eu já resgatei Então, para vocês Isso não vai estar aparecendo na minha tela Ela vai estar bem aqui, olha, gente Bem aqui Só que eu já resgatei Você vai pegar ela E vai levar Lá para o pet shop E vai ser naquela Que eu compro uma estrelinha Ai, gente Eu vou demorar um ano aqui Para terminar isso Eu vou Tem muita roupa, gente Sou muito indecisa Gente, quando eu terminar Praticamente tudo Eu volto Gente, eu acho que eu já peguei Praticamente todas Mas antes, mas antes, mas antes Ai, meu Deus, gente A pav está com a mão lotada aqui Deixa eu ver aqui Alguém aqui não esteja com a mão lotada Ai, gente Eu vou ter muito personagem mesmo Deixa eu ver aqui Alguém aqui não esteja com a mão vazia Deixa eu te expurso, tá Tá Segura isso aqui Pelo amor de Deus Eu vou levar isso aqui Para o meu acampamento de pet É que eu vou deixar As roupinhas de bebê E, gente Vocês podem ver Que eu acabei mudando Minha roupinha Olha Coloquei esse chapeuzinho E, gente Praticamente foram todas Essas roupinhas E eu Separei, olha Todas as de bebê De criancinha Aqui Gente, eu tenho que tomar cuidado Para não levar para a privada, gente Gente, eu tenho que descobrir uma coisa Que tem como Olha esse papel velho aqui Que não presta, olha Eu vou mostrar aqui Uma coisa Com esse papel Você joga ele na privada Clicou Ele volta Coloca aqui, gente A roupa aqui de novo Gente, agora vamos lá embaixo Com os móveis Vamos ver o que está lá Meu Deus Uma árvore de Natal Também, né? O que é isso? São bolas? Quero rosa agora É isso Eu escolhi a cor Gente, eu estou tirando um monte E uma E uma roupa branca Agora sim Eu vou colocar Gente, eu não sabia Que ia vir a árvore de Natal Gente Eu guardo alguns pacotes Eu ainda guardei o pacote do Halloween Vocês podem ver Ai, eu não vou até pensar Nisso tanto Joga aqui que tem mais Que isso Faz nada Ai, gente Pra tirar foto Gente, eu vou tirar foto Com essa bebê aqui Então vai só tirar Ai, gente Então vai com essa menina aqui Com essa menina aqui Com essa pessoa aqui Que eu criei Gente É que nem o do Halloween Que também tinha vindo Gente Olha só O tal de coisas Doces de Natal Gente, como vocês podem ver Eu desfiz aquela casa de Tá nevando Aquela casa de Halloween Que vocês podem ver Eu não sei se eu vou conseguir Fazer tudo aqui com vocês Gente Eu vou ter que pausar o vídeo aqui E já vou Gente Agora eu vou mostrar aqui Como ficou o segundo andar Que ficou bem assim Olha Acabou algumas coisas Da caixa de lá de baixo Olha E quem tá aí, gente Vai aproveitando Pra deixar seu like Se inscrever no meu canal E ativar o sininho E todas as notificações Gente Assim praticamente Ficou o segundo andar Vamos ver Vamos ver como ficou agora Aqui embaixo Gente Eu fiz um suéter de Natal E dei pra ela Aquelas coisas lá de cima Gente Aqui é revista Dá pra esse menino Que leu É revista Gente Isso aqui é um negócio Que o Tronco fez Uma reina Gente A parte que eu mais gostei Praticamente Foi a cozinha Olha só Gente Como que a cozinha Ficou linda Gente Só que Nesse de Natal Não veio tantos móveis Não veio tanta coisa Como eu esperava Tipo gente Esperava ver Aqui é tanto de coisa Que veio no pacote De Halloween Entenderam Aí gente Veio menos Veio muito menos Mas gente Eu já gostei disso Eu amei já Gente Eles nem podem Mais tomar banho de piscina Né gente Nesse gelo Que tá aqui No Avatar World Gente Mas eu já vou Encerrar esse vídeo E eu também fiz Essas decorações Olha Com a ajuda do Tronco Né Que foi o Eric Que fez tudo Gente Por isso que eu tava Dormindo bem de boa Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então tchau Beijo